Bom, vamos lá, finalmente aqui, quarto dia do evento, formação mecânica, e agora sim, a gente vai poder fabricar os robôs aqui. São 20 modelos de robôs diferentes, eu criei aqui um infográfico, uma tabela de como fazer cada robô, bem fácil de entender aqui. Eu vou colocar no comentário fixado, vocês podem até baixar o celular de vocês, para ficar bem fácil saber como fazer cada robô. Então, por exemplo, aqui o primeiro robô, a coruja do lago, você precisa coletar frutas ou flores no mapa, ser atacado pelo elemento hidro, ser apetado pelo elemento hidro por 15 segundos, e depois derrotar um desses inimigos aqui, dependendo do inimigo que você derrotar, você vai ganhar um cupom diferente, cada cupom desse refere a um modelo diferente, cada robô pode fazer 3 movimentos, rodopio, baile ou aérea, então são 3 robôs diferentes, exceto o último robô da lista, que é a coruja viajante. A coruja viajante você tem 20% de chance de fabricar a cada vez que você derrota os inimigos e é afetado pelos elementos. Então, a coruja viajante e o tripos viajante, você tem 20% de chance de fabricar toda vez que você completa todo o processo de fabricar o robô. Então, essa tabelinha aqui ajuda bastante a você a escolher o robô que você quer, indo atrás dos materiais que você precisa. Então, depois que você completa as 3 primeiras partes do evento, aqui você vai liberar a criação livre, essa criação livre que a gente troca os cupons pelos robôs. Então, você também pode pedir cupons aqui para os seus amigos, fazer pedido por seus amigos, você ganha algumas recompensas, essa aqui também extra por fazer robô. E aqui eu vou lá, vamos lá tentar fazer o primeiro robô, eu vou tentar fazer esse robô aqui, a coruja flamejante, modelo baile, que é ele dançando. Então, a primeira coisa que a gente precisa é flores ou frutas, aqui no santuário Narukami você pode pegar bastante flores aqui, basta ter um personagem elétrico, você consegue pegar bastante flores, essas flores, essa cura e a erva aqui, erva na cu. Você consegue pegar os 6, você precisa de 6 para completar a primeira etapa aqui dessa missão. E agora a segunda parte, você vai ter que ser afetado pelo elemento correspondente ao robô que você quer, como eu quero o robô Pyro, então eu vim aqui no hipotase, Spyro, e é só deixar ele te atacar, você vai ser afetado por Pyro. E aguarda carregar o coletor aqui, 15 segundos. Depois que você chega a 100% aqui, você tem que abrir ele, aqui no Play 4 você tem que apertar L1, mais bolinha, pode ser diferente no PC ou no mobile, mas vai aparecer o botão que você tem que apertar aqui no canto da tela, no canto direito. E finalmente, aqui na última parte, você tem que derrotar a slime, espectro ou um boss, né? Você pode encontrar aqui facilmente na investigação de aventura o inimigo que você precisa. Aqui tanto faz o elemento que você derrota dos inimigos, né? Então, basta você derrotar o inimigo correspondente ao modelo que você quer, primeiro modelo qualquer hipotase. Também serve com o Cyanide, aquele pássaro elétrico e o olho da tempestade. Se você quiser o segundo modelo, qualquer slime, o terceiro modelo, qualquer espectro serve pra conseguir. E como comentei antes, aquele robô viajante, você tem 20% de chance de fabricar, derrotando qualquer inimigo aqui da lista, qualquer um desses inimigos que eu comentei agora. Então é isso, o guia de como fazer robôs, eu vou colocar no comentário fixado, né? Esse infográfico aqui, vocês podem baixar se quiser. E não deixem de compartilhar esse vídeo. E logo em breve, eu vou trazer também um resumo da live e os códigos de resgate, 300 gemas grátis, do novo update, né? Todas as informações, todas as novidades do novo update 2.8, então fique ligado no canal. E se inscreve se não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo, foi. E se inscreve se inscreve no canal.